E aí galera, tudo bem? Estamos no DCS World. Hoje é o vídeo noturno pessoal, vamos fazer um reba noturno. Estamos aqui no DCS World AV-8B NAD Ataque, mais um vídeo de reabastecimento aéreo pessoal. Só fazer umas configurações rapidinho aqui, que senão a coisa fica feia. Automático, já reduzi algumas luzes aqui, para não me atrapalhar. Isso aqui é noite, beleza, já tirei, já tirei. Já está configurado, beleza. Espera aí, espera aí. Vai cabeça. A lanterna está funcionando, o óculos está de boa, dá para ver o rode ele. Se bem que... Para configurar isso tem aqui. Vai melhorar, espera aí. É, isso aqui não vai estar funcionando na hora, beleza. Não dá para ver, mas tudo bem. É isso aqui. Vamos fazer um revo noturno aqui pessoal. Estamos no mapa de nevada. Mapa de nevada. Vamos lá, o mapa mais lindo do DCS. Até de noite, ela linda. Vamos decolar aqui e fazer um revo. A ideia é colocar 11 mil libras de combustível. Como eu estou com a carga leve ali, não vai ter problema não. Primeiro tem que localizar o avião tanque. Deixa eu subir rapidinho aqui pessoal. Beleza, bora lá. Vamos subir. Let's fly. Vamos voar. Reabastecimento aéreo. Mapa de nevada. Vamos fazer um revo aqui pessoal. Deixa eu subir rapidinho aqui. Opa, esqueci de novo. Eita danada. Eu esqueço que esse cara grita no meu ouvido aqui. Espera aí. Beleza. Deixa eu subir agora. Agora vai. Só aqui mesmo. Para lá. Vamos subir. Vamos subir. Let's fly. Vamos voar. Reabastecimento aéreo. O mapa de nevada. O mapa mais lindo do DCS. Sobe barata. Rapaz, está escuro mesmo. Eu não sei para vocês quando o YouTube mandar o vídeo para vocês. Mas para mim está no breu danado aqui pessoal. Deixa eu subir aqui para não fazer besteira. Espera aí. Rapaz, eu não estou enxergando nada verde. Não vou até desligar o retrovisor aqui para não dar sinal falso para mim. Beleza. Deixa eu só configurar o rádio aqui. Espera aí pessoal. Ah, já está na área ali. Deixa eu ver se ele me responde. Rapaz, vai que bom demais. Todos os réveis ele me deu a mesma altura e velocidade. Vixe, vai ser moleza. Beleza. É, sai rádio. Sai, sai. Deixa eu só configurar um tacão aqui pessoal. Deixa eu ver se a aeronave está segura. E aqui é negócio. Assubiando e chupando cana. Espera aí. Vamos com... Ih, dá não. Vamos ver o tacão aqui. TCN. Ligado. No meu caso é 56Y. 56Y. Dá enter. Ixi, está bem aqui pertinho. Olha o DME aqui, olha. Cadê ele? Está atrás de mim, mané. Pertinho está, mas atrás de mim não, filho. Espera aí pessoal. Ah, o breu. Não estou vendo nada, filho. Agora que as crianças viram homens, filho. Fazer révo com o cirréu a noite. Ih, ai, ai, filho. Agora a coisa ficou feia mesmo. Deixa eu ver. Estava tudo ok a hora que eu decolei. Desculpa aí pessoal. Essa é a SWORD. AV8B. Na de ataque. Vídeo noturno pessoal. Vamos subir para 18 mil. Achar um avião tanque durante o dia é moleza. Agora a noite nesse breu aqui, filho. Só com o tacão, viu. Ele está à minha esquerda. Dá 24 milhas. Só que eu tenho que subir. Ó. Rapaz do céu. Dá para ver alguma coisa, filho. O que eu não sei. Estão desfazendo o vídeo noturno aqui no DCS, pessoal. Vamos fazer um reabastecimento aéreo. Agora mesmo, vamos tentar, né. Ele está na minha frente. Eu não sei por que ele está parado. Deixa eu virar um pouquinho para cá para não acontecer nenhum acidente, pessoal. Deixa eu só aumentar isso aqui. Agora tem uma folga. Eu sei se ele está indo para a esquerda ou para a direita. Enquanto isso, a gente sobe. Parece que ele está vindo na minha direção, filho. Mais um pouquinho para a esquerda. Beleza. Vamos continuar subindo. É, parece que ele está vindo na minha direção. Beleza. Ele está vindo na minha direção. Ele está mesmo. Já está aqui a 9 milhas. Deve estar passando aqui do lado. Só que ele está a 18 mil. Eu estou a 14 mil. Tente subir. Olha ele ali, ó. Olha ele aqui, ó. Está passando aqui do lado. Então, a gente vai começar a virar. Deixa eu já adiantar alguma coisa aqui, pessoal. Só não esqueço. Ele já passou. Beleza. Então, eu vou virar. Ele está a 18. Eu estou a 16. Continuar subindo. Vamos deixar o rádio pré-aberto aqui. 17. Beleza. Vamos começar a virar. Naquele estilo maluco, né? Olha ele ali. Aonde? Eu não sei. Mas está ali. Beleza. Já estou a 18. Fala por aí que eu estou aqui. Vamos deixar o rádio aberto. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa no céu aqui. Rapaz, não estou vendo nada. Deixa eu virar para o lado dele ali. Aqui, ó. Ah, já estou vendo um mosquito ali no céu. Espera aí, espera aí, espera aí. Deve ser ele. Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Esse negócio de achar mosquito aqui na tela está complicado, viu? Quando você vê o negócio ali e se for avião tanque, acelera para ele, viu? Que ele vai sumir na capoeira. Espera aí, pessoal. Estou esticando o pescoço aqui para não perder de vista. Ele está bem aqui, ó. Esse dia eu fui falando, falando e quando eu pisquei o oi o trem sumiu, viu? Espera aí, espera aí. Estou vendo o avião tanque. Ele está a 7. 7.4. Beleza, beleza. Espera aí, pessoal. Estou com o pescoço esticado aqui para não perder ele de vista. Essa é a sword. A, V, 8, B, na A de ataque. Fazendo vídeo noturno, pessoal. Reabastecimento aéreo. O famoso révo. O DM é aqui a distância até o avião tanque, viu? E está bem aqui. Já está sumindo da minha vista, filho. Fio do amanhe, filho. Vou diminuir. Ah, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Eu estou vendo. Vocês não vão ver, não, pessoal. Estou vendo o risco. O risco em preto aqui na tela. Já estou com a cara quase em cima da tela. Oh, desespero, filho. Esse dia eu estava fazendo o vídeo do F-16. Quando eu pisquei o olho, o cara sumiu, filho. Eu gastei um tempão para achar ele de novo, filho. Esses óculos noturnos do DCS aqui. Se isso aqui for a vida real, nós estamos fundidos, filho. Eu acho que é ele, filho. Vou até diminuir aqui que eu já estou a dois. É ele sim, é ele sim. É ele sim, é ele sim. Agora sim, posso recolher aqui. Vocês estão vendo na tela aí? Esse pontinho preto aqui? Deixa eu dar uma trimada aqui, pessoal. E assim, révo noturno, enquanto você não estiver no cangote do cara aqui, ele não acende as luzes ali. Deixa eu dar uma freada aqui, pessoal. Senão eu passo direto. Olha como é que nós vamos tentar fazer o rap, se eu não consigo enxergar a mangueira à noite. É, parceiro, agora que a coisa vai ficar feia. Vai ligar as luzes não, cara? Eu preciso de ligar o óculos. Opa, ligou, ligou, ligou. Rapaz, não estou enxergando nada, amigo. Ai, ai, ai. Enquanto você não estiver lá pertinho dele, a noite não libera o reabastecimento. Como é que eu vou enxergar a mangueira nesse escuro, filho? É, só isso aí não dá não, parceiro. Só isso aí não dá não. Pera aí, pessoal. Nossa senhora, isso aqui vai ser complicado. Vai ser complicado! E o pior não é isso. Eu ainda coloquei para colocar 11 mil libras. Ai, meu Deus do céu. Eu vacilei. Vai demorar isso aqui. É aquele esquema, pessoal. Depois que ele colar, tenta manter a posição. É que eu vou fazer aqui, com essa luz batendo na cara. Eu acho que o vídeo vai demorar um pouquinho, pessoal. Segura na cadeira aí. Ah, ah, dá não, dá não, dá não, dá não, dá não. Pera aí, dá não. Esse lá é o autorizador. Autorizou, filho, pô. Beleza, agora vamos ver o que vai virar esse aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se dá para fazer esse aqui, que eu estou pensando. Não dá não, não dá não. Vai ter que ser com óculos mesmo. E seja que Deus quiser, desde que a gente não bata nele. Rapaz, disse que não existe não, filho. Eu nem me lembro se eu fiz vídeo ano passado noturno do Ciham. Deixa eu ver se dá para fazer aqui do lado. Opa, 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 melhorou, melhorou. Já estou vendo a sexta, mas não estou vendo a mangueira. Não adiantou nada. Deixa eu ver aqui, pessoal. Se é possível conectar desse jeito aqui. Pera aí, deixa eu pegar um ponto de referência do Rude aqui. Ah, em cima do número da velocidade. Beleza, beleza. Em cima da luz da velocidade. É a posição do Rude. O problema é a mangueira, né? Deixa eu ver aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, melhorou bastante agora. Se não der, eu ligo o óculos. Pera aí, pessoal. O número da velocidade na saída da mangueira. Ah, não vai fazer curva agora não, amigão. Vamos tentar ser o óculos aqui, pessoal. Vamos tentar umas duas vezes. Se não der, a gente meta o óculos aqui e reza. Opa, beleza. Ele está alto. Pegou não, pegou não, pegou não, pegou não, pegou não. Sinal falso, sinal falso. Pegou, pegou. Soltou, soltou. Estava fácil demais, né? Você acreditou, né? Você achou que ia ser fácil, né? Ai, ai, ai. Aqui é o DCS, mas... Esse programa é feito para dificultar a nossa vida, viu? Vamos tentar ser um óculos aqui, pessoal. Deixa eu pegar uns pontos de referência aqui. Está alto demais, está alto demais, está alto demais. Está um pouquinho aí, pessoal. Espera um pouquinho. Estou tentando fazer sem o óculos. Espera aí, ó. Acho que agora vale. Vamos tentar fazer sem o óculos. Vamos tentar fazer sem o óculos. É, não é fácil, não, vi. É, não. Sem o óculos aqui, sem, não, viu? Eu acho que não é a opção, não, viu? Acho que é a obrigação usar o óculos. Vamos tentar aqui. Já estou aqui mesmo. Qualquer coisa eu ligo o óculos. Deixa eu virar a cabeça um pouquinho para a esquerda aqui. E ele está fazendo a coivinha dele. Pegou, 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 pegou. Ah, olha aqui. Oh, acredito. Agora é só manter, pessoal. Oh, filho. Nós conectos sem o óculos. Já está ficando bom nisso. Agora é rezar pra não saltar ali. se ele soltar o seguinte eu vou eu vou dormir eu só vou mesmo e deixa eu ficar caladinho aqui pessoal é engraçado ruta por um lado aeronave tá para outra é é é e não é que não se conectou sem óculos nossa senhora está virando é ninja né estranho eu falei pessoal aqui é o canal do revo mas já tá conectando a noite com se reta sem óculos não todo e mas se ele soltar aqui as dentes eu vou dormir já vou falando é oi 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 pensando que não solta não solta não é nossa senhora ele deu uma abertura ali na curva, eu falei, nossa senhora, vai soltar, vai soltar, vai soltar deixa eu dar uma trimadinha aqui, pessoal vamos colocar, vamos tentar colocar 11 mil letras de combustível régua noturno, opa, encheu o tanque obrigado, essa senhora, deixa eu pegar a prova do clima aqui peraí, peraí, pessoal, peraí, peraí, aí, ó, falei, ó, 11 mil libras a noite conectamos sem o óculos, nossa senhora, peraí, 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 deixa eu mostrar aqui, ó, a noite, a mangueira passando aqui com a luz batendo na cara, nossa senhora rapaz do céu, naquele esquema, pessoal, gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou, pode dar o dislike, mas o principal, compartilha o vídeo, pessoal, aqui, ó, 11 mil libras de combustível é, agora ele vai pra casa, eu vou cuidar da minha vida, deixa eu descer aqui, ó, os que acontecem uma besteira aqui obrigado, amigão, hoje foi fácil, viu, fácil nada, eu tô olhando aqui, deu 23 minutos de vídeo, viu naquela esquema, pessoal, gostou do vídeo, dá um joinha aí, fazendo favor, e se não for assinante do canal, do canal, assina o canal, é, pessoal YouTube vive cobrando-se de nós, ter acesso hoje, AV8B, Nard Ataque, reabastecimento aéreo noturno, valeu, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.